Hoje eu olhei pra você e vi a beça, o dos agingados, o som, a festa Reparem, corte de cena, porta, porta, mesa É corte inteiro, meu amor compete Só falta pelo menos uma paz Reparem, corte de cena, não vou dormir, já me confesso Eu me abenquei no seu sorriso, eu não tava já nozada E eu não quis chorar, não tá nozada E eu me perdi, eu não vou matar, tá nozada Só que eu esqueci o mundo, eu me perdi, eu não me perdi E eu não me perdi, só você não sabe E eu não quis chorar, não tá nozada Só que eu ponho, ir atrás, tá nozada Só que já sei o mundo, eu me perdi, eu não stereotypes Meu 71 feliz, eu acho que o mundo já caí no mar Pela forma como se sair, eu pego a nuvem até o desistinho Vai chover e não me enganar Toda a festa é imunida, eu dou cuidado E hoje eu quero amanhã, te quero, posso esperar Eu hoje do meu bem, quero ser o seu bem Solta a mão do falmo, vem, do falmo, vem Posso Cristo que não transparece, mas eu já rezei Desde hoje que o seu santo me guardar Seria as moedas, o desejo pra você me dar um beijo Eu já deitei no seu sorriso, só pra te acusar Te aberto isso, não me dá vontade Me enganar, me plantar, te cair em coragem Solta esse seu muro e coisas pra essa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só pra você dançar Te aberto isso, não me dá vontade Eu já deitei no seu sorriso, só pra você dançar Eu já deitei no seu sorriso, só pra você dançar Eu sou o feliz, eu quero que eu Tchau, tchau.